O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a Cesare Battisti. Com a decisão, o italiano não precisa mais cumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça em uma acusação de tentativa de evasão de divisas. A maioria dos ministros da sexta turma do STJ acolheu o recurso em habeas corpus impetrado pela defesa de Cesare Battisti. Com isso, as medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em substituição à prisão preventiva foram anuladas. O italiano Cesare Battisti foi preso em flagrante por suposta tentativa de evasão de divisas em 2017 na cidade de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, quando tentava ir para Bolívia. Com ele, a polícia encontrou cerca de R$ 25 mil em dinheiro. A prisão, inicialmente em flagrante, foi convertida em preventiva e, posteriormente, substituída por medidas cautelares. De acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, o TRF3 não indicou circunstâncias concretas para justificar a necessidade das medidas aplicadas.